Oi meninas, o vídeo de hoje é o que tem na minha necessaire. Sempre quando eu viajo eu monto a minha necessaire assim, básica pra mim. E eu não sou muito de viajar, mas sempre quando eu viajo eu tento organizar a minha necessaire. E sempre que eu tenho que usar todos os dias da viagem. Então vamos começar? Começando com as pincéis. Eu só levo pincéis de pó, de blush, contorno, pra aplicar a sombra, pra esfumar. Eu só levo esses cinco pincéis e pra mim é o bairro. Levo meu primer, que eu preciso muito. Levo a base que eu sempre estou usando no momento, mas quando eu estou usando o outro eu sempre troco. E o corretivo também. Mas ultimamente, desde quando eu comprei, eu só estou usando ele porque é o único que está dando certo pra mim. Porque os outros ficam sempre cinza e fica estranho aqui. Eu só estou utilizando ele. E quando ele acabar eu vou comprar mais um e assim eu tenho que comprar o melhor. Continuando na pele, o meu pó, que é o único que eu uso até hoje. Que é o que eu achei que se adapta mais no meu rosto. O meu blush, que é o que eu mais uso e o que eu mais gosto. Porque além dele combinar com quais as outras as makes que eu faço, ele é um tom de pêssego. E eu acho que pêssego com o tom de pele que eu tenho, acho que fica legal. O blush é de rosa, que é bem fechado com o rosa, ou bem fechado com o micro-rocheado. Ou até com o vermelhado. Eu não gosto muito, eu gosto mais de pêssego. Ou daquele bem alaranjado. Meio terroso. Até o bronzer também. Eu acho de usar como blush. Então sempre quando eu não levo blush, eu levo ele pra fazer o papel do blush. Agora eu vou passar pros olhos. Eu sempre levo um fixador de sombras, porque às vezes eu gosto de fazer uma make bem elaborada. Ou até me uso um delineado e acabou. Só que no lugar de um fixador, eu levo o meu corretivo. Que é esse que deixa meio acinzentado aqui embaixo. Que eu até usei bastante. Olha. Tá vendo? Só que depois de um tempo, ficou muito cinza. Dava pra todo mundo perceber. Então eu só utilizo ele mesmo como fixador de sombras. E até que tá funcionando. Até hoje tá funcionando. E é a sombra que eu sempre utilizo. Porque eu não gosto muito de usar muitas sombras coloridas. Ou fazer aqueles olhos bem marcantes e nada. Eu gosto bem básico mesmo. Então eu sempre levo esse trilho de sombras. Que tem a cor clara. Uma média e uma escura. E também como que eu utilizo o pó no lugar de uma sombra. Eu levo isso aqui. Que sempre quando eu faço com essas duas sombras aqui no começo. Dou uma esfumadinha com essa. E depois volto com a terceira só pra dar uma demarcação aqui no final. Então tá super funcionando esses. E eu até que tô gostando do resultado final. Continuando nos olhos. Eu levo um três lápis de olhos. Eu levo um bege. Da Natura. Eu levo um colorido. No caso esse é o roxo. Eu não levo... Esse é da VINIX. Eu levo um preto. Esse aqui é da Jordana. Cor black mesmo. Eu sempre gosto de levar um bege. Um colorido. Um preto. Porque eu não sei quando que eu vou usar cada um. Então pra mim não ficar na dúvida. Eu prefiro levar um dos três. Esse rímel. Porque eu emprestei o meu pra minha irmã. E até agora eu não peguei. Eu sempre levo esse. Ou que tá com a minha irmã. Meu delineador preferido. E pra deixar essa brancelha bem organizadinha. Eu levo meu... Meu rímel com o look. Que tá até... Já foi meio enxuntador. Não sei quando que eu vou fazer. E eu sempre levo uns três ou quatro tons de batom. Eu levo esse lápis batom. Que é um rosinha. Bem clarinho. Levo esse coral. No lugar do vermelho. Levo esse pink. Meio arrocheado. E levo esse nude. E eu também sempre levo uns pelinhos. Então é isso, meus amores. O que tem na minha necessaire é isso. Eu não sou uma pessoa que carrega tudo na mala. E levo mesmo sem eu precisar usar. Sempre vou pelo básico. Então se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um joinha aí pra mim. E compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau.